Canta, bota a cântica pra fora Eu não quero lhe apertar, senão minha filha chora Pode se ajeitar, Alonso Se o senhor não canta com a banha da filha agora Mas seu pai não se escora, diz você ser bem melhor Volte e fura de espora, da barriga o macotó Isso é conversa furada, você nunca canta nada Eu estou cantando só Mas eu tô cantando só, que o senhor já tá coroa Tente cantar bem melhor, você tá cantando à toa Meu pai passou dos quarenta, quer ser bom Mas não aguenta a pressão de que vizou Uma pata na lagoa, canta mais do que você Hoje meu pai alonsoa, apanhar pro povo ver Isso é conversa furada, quer se cantar, não canta nada E quer ser artista sem ser Mas o senhor vai perder e vai correr com a cela Se eu apertar você, tu tem medo que se pela Vai dar velho o seu motor Já bateu e ferrujou E não pega nem na banha Obrigado 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 Obrigado.